Vai chover, vai chover Abre as portas do céu E vai chover, vai chover Abre as portas do céu Eu peço uma pequena lua que essa noite vai morar Eu peço uma pequena lua que essa noite vai morar Mas este é o sinal de uma chuva de preta Eu peço uma pequena lua que essa noite vai morar Mas este é o sinal de uma chuva de preta Eu peço uma pequena lua que essa noite vai morar Eu peço uma pequena lua que essa noite vai morar Eu peço uma pequena lua que essa noite vai morar Se este é o sinal, que a tua vida vai ser o teu, 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 teu O teu, 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 teu Se perdimos, se perdimos, eu vou virar, como chuva, eu sei lá Se perdimos, eu vou virar, como chuva, eu vou virar, como chuva, eu vou virar, como chuva, eu vou virar Aí justo vem Meu Deus eu vi� venha em sua cama Eu ia voltar, mas que tem certeza sua é virar E mais um mês E mais um mês Mais um mês Passa na mão E mais um mês Vai chover Peça a Ele essa luz Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar Vai chover Vai chover Vai chover Obrigado pela alma que se ligou aos seus pés E pelo teu amor a nossa vida, a nossa noite Meu Deus Vai chover A glória a Ele nessa noite A honra é pra Ele A glória é pra Ele O louvor é pra Ele nessa noite Amém? Meus queridos, eu queria agradecer a oportunidade Agradecer o convite Que Deus continue abençoando essa igreja Que Deus continue abençoando o ministério Sempre que precisar da nossa pessoa Basta nos contactar E nós estaremos aqui adorando Em nome do Senhor Amém? Que Deus abençoe a todos E a glória é nossa Pelo sangue de Jesus Que Deus abençoe